O Irã de hoje faz parte do que um dia foi o Império Persa. Ele fica entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. É o corredor entre a Ásia e a Europa. Entre seus vizinhos estão Iraque, Afeganistão e Paquistão, país onde Osama Bin Laden foi morto. A parte da história que colocou o Irã definitivamente na Berlinda perante a comunidade internacional começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o rei Rezar Khan foi substituído por seu filho, o Shah Muhammad Rezar Parlev, com o apoio dos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. O Shah governou o Irã com mão de ferro por muitos anos, procurando modernizar o país. O Shah fazia o quê? Ao mesmo tempo que ele passava a modernização, então o Ocidente gostava, as fotos de Teherã, as fotos das mulheres, tudo aquilo representava como se fosse alguém muito bem-vindo. Ao mesmo tempo, as prisões estavam cheias, os iranianos exilados, uma degradação econômica violentíssima. Então tudo isso aí serviu de terreno propício para a Revolução. Em 1979, o povo não suportava mais a ditadura do Shah e saiu às ruas numa grande Revolução Popular. É uma revolução que congregou várias facções, desde do Aitola Komein, que nós conhecemos mais, porque veio a dominar, mas tinha um partido comunista muito importante, tinha um partido socialista, tinham liberais. Então foi uma articulação de várias forças que promoveu a Revolução. E realmente foi uma grande revolução. Na época, o Ayatola Komeini era também exilado político, mas conseguia influenciar os movimentos contra o Shah de fora do país. Quando finalmente o Shah Muhammad Rezar Parlev fugiu do Irã, Komeini voltou do exílio e ocupou o espaço político, fundando a República Islâmica do Irã. O líder supremo do país governou o Irã até a sua morte, em 1989. Com o apoio não declarado do governo, um grupo de estudantes e militantes políticos invadiu a Embaixada Americana em Teherã e manteve 53 reféns por mais de 400 dias. Eles exigiam a extradição do Shah Muhammad Rezar Parlev, que fazia tratamento de câncer nos Estados Unidos. Durante o impasse, o Shah morreu por causa da doença. Foi por causa disso que começaram as sanções econômicas americanas ao Irã. Posteriormente, a ONU reforçou essas sanções. Motivo? A política nuclear adotada pelo país. Esta websérie da TVT vai mostrar como a vida no Irã se adaptou ao boicote econômico do Ocidente por décadas. Motivo? A política nuclear adotada pelo país.